Chegou a hora da cachaça A cachaçada na paz e assim Garantido minha vida, minha voz, alegria e canção Travejado de poemas, relicaros de amor e tradição Um canteiro de vitórias, são sublimes que é difícil de entender Como alguém escolhe as trevas, sendo a luz que emana a morte de você Porque todo mundo é mais feliz do garantido Bate o tambor e sacode o garantido Todo mundo é mais feliz do garantido Bate o tambor e sacode o garantido Meu amor, vem logo me abraçar Que o dia vai raiar E a batucada não pode parar Traz o luar, estrelas pra contar Traz flores pra jogar E uma cachaça pra gente comemorar Garantido minha vida, minha voz, alegria e canção Gravejado de poemas, relicaros de amor e tradição Um canteiro de vitórias, são sublimes que é difícil de entender Como alguém escolhe as trevas, tendo a luz que emana a morte de você Porque todo mundo é mais feliz do garantido Bate o tambor e sacode o garantido Todo mundo é mais feliz do garantido Bate o tambor e sacode o garantido Meu amor, vem logo me abraçar Que o dia vai raiar E a batucada não pode parar Traz o luar, estrelas pra contar Traz flores pra jogar E uma cachaça pra gente comemorar E uma cachaça pra gente comemorar E uma cachaça pra gente comemorar Comemorar É vida! É vida! Garante a doutrina campeã Isso aqui é raça Muito obrigado! É vida! É vida! É a vida! É vida! É vida! É vida! Vai que ser, vai que ser força, vai que ser, força, vai que ser guerra O vento, terra, treme a terra, sangue a terra, queima a terra, fala a guerra, chora a guerra Mata a guerra, vinha a guerra, fome é guerra, acídia é guerra, pare o ar, pare o ar Índio guerreado, índio machucado, índio sanguentado, corpo separado, crânio emprumado Olhos costurados, boca costurada, cabeça do índio inimigo rumificada Flecha que atravessa, bolso, ponta e pedra, palha, galho e tronco, escudo, casco de iubá Ah, desafiar, pólver e ferro, agiando ele até o império Ei, duvidará, duvidará, escudo louco O relato dos escritores, a loucura dos navegadores, a própria guerra Índio Todo pintado de azul, pede da noite, tenebre azul de munduruku Ergue a lança, o sangue derrama, escorre do prânio, da ponta, faca de bambu Azulado, tatuado, vai que ser, litarre Azulado, tatuado, vai que ser, litarre Azulado, tatuado, filhos de sacaibê Azulado, tatuado, vai que ser, litarre Azulado, tatuado, vai que ser, litarre O vento terra, treme a terra, sangue a terra, queima a terra, fala a guerra, chora a guerra Bata a guerra, pinga a guerra, fome a guerra, fome a guerra, acídia a guerra Vale o ar, vale o ar Índio guerreado, índio machucado, índio sanguentado Corpo separado, crânio emprumado Olhos costurado, boca costurada, cabeça do inimigo, rumificada Flecha que atravessa, bolso, ponta e pedra Palha, galho e tronco, escudo, casco de uba A desafiar, pobre ferro, magiando ele até o império Ei, duvidará, duvidará Mas, munduruku, o relato dos escritores Da loucura dos navegadores A própria queca! Índio! Todo pintado de azul Pedra da noite tenebroso de munduruku Ergue a lança, o sangue derrama Escorre do prânio na ponta a faca de bambu Azulado, tatuado, pai que segue, tá re Azulado, tatuado, pai que segue, tá re Azulado, tatuado, filhos de sacaibê Azulado, tatuado, pai que segue, tá re Azulado, tatuado, pai que segue, tá re Vem com terra, treme a terra, sangra a terra, queima a terra, fala guerra Amor, domina a vida, todo negro majestuoso Espero o ano inteiro pra arrancar essa saudade do meu peito Que me trouxe até você Ah, meu verdadeiro, meu brinquedo de criança Quando eu te vejo membro da minha infância Brincando no chão de estrelas Para sempre vou te amar Vou me entregar de corpo e alma no calor dessa paixão Mergulhar no infinito azul e branco do teu céu Na poesia tatuada declarar o meu amor Inspirada na cabeça e ritmada do tambor Vivo pra te amar, sorrido e pra voar Nas asas do amor, eu canto pra você Meu boi, meu boi, meu boi, eu quero ouvir É amor, emoção Te amo, meu boi caprichoso Sem anos de glória, ovo de paixão É amor, emoção Te amo, meu boi caprichoso Sem anos de glória, ovo de paixão Aí está o futuro do boi caprichoso Na escola de artes, irmão Miguel de Pascale Amor, minha vida, todo negro, meu gestoso Espero o ano inteiro pra arrancar essa saudade do meu peito Que me trouxe até você Amor, verdadeiro meu brinquedo de criança Da quando eu te vejo lembro da minha infância Brincando no chão de estrelas Para sempre vou te amar Vou me entregar de corpo e alma Do calor dessa paixão Mergulhar no infinito azul e branco do teu céu Na poesia tatuada declarar o meu amor Inspirada na cadência e ritmada do tambor Vivo pra te amar, sorrido e pra voar Nas asas do amor, eu canto pra você, meu boi Eu quero ouvir a sua galera É amor Te amo, meu boi caprichoso Sem anos de glória, ovo de paixão É amor, emoção Te amo, meu boi caprichoso Sem anos de glória, ovo de paixão Isso é sentimento Isso aqui é garra Isso aqui é raça Isso é vida É lindo ver o povo de vermelho Pra dançar arquibancada É lindo o povo um apaixonado Declarar seu amor ao garantido É lindo ver o toque fascinante do tambor da barucada É lindo ver o embalo da toada Te levar por esse mundo colorido De fantasia, de poesia Nessa festa, nessa viagem que encanta o coração E apaixona o torcedor Ergue os braços Minha galera Faz no compasso Desse batuque dois por dois pra ser feliz O seu amor tem declarar E cantar E cantar Galera! Ei! Isso é sentimento Isso aqui é baixa Isso é São José Isso aqui é carra Isso aqui é raça Somos perrecheis Isso é garantido Eu sempre fui devoção Cantar pra geração inigualável Isso é garantido É orgulho de ser perreche Cantem comigo Com muito amor É lindo ver o povo de vermelho Balançar arquibancada É lindo o povo um apaixonado Declarar seu amor ao garantido É lindo ver o toque fascinante Do tambor da baducada É lindo ver o bumbado da toada Te levar Por esse mundo colorido De fantasia, de poesia Nessa festa, nessa viagem que encanta o coração E apaixona o torcedor Ergue os braços Minha galera Faz no compasso Desse batuque dois por dois pra ser feliz O seu amor vem declarar e cantar E cantar Cantem pra ele! Ei! Isso é sentimento Isso aqui é paixão Isso é São José Oh, 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 oh Ei! Isso aqui é carra Isso aqui é raça Somos perrecheis Isso é garantido Vai balançar a multidão Arquibancada enlouquecer A ilha toda vermelha Essa arena vai ferver Essa arena vai ferver Ouço ao longe o tambor Que foi buscar o meu amor São os camisa encarnada Que vão chegando pra vencer Anunciando o meu boi Valente guerreiro vermelho Da baixa do meu São José Explode! Vai tremer O chão vai tremer Quando a batucada encarnada chegar O mundo parou Pra ver o mesmo ocular Garantido O eterno campeão Vai balançar a multidão Arquibancada enlouquecer A ilha toda vermelha Essa arena vai ferver Ouço ao longe o tambor Que foi buscar o meu amor São os camisa encarnada Que vão chegando pra vencer Anunciando o meu boi Valente guerreiro vermelho Alguém Valente guerreiro vermelho Essa arena vai isso Vai tremer O sol vai tremer Quando a batucada encarnada chega O mundo parou Pra ver o meu povo Bar garantido Oator Vai tremer Quando a batucada encarnada chega O mundo parou pra ver o meu confundar Garantido O eterno campeão É muita emoção É muita emoção Vamos brincar de boi pro mar Vamos brincar de boi De azul e branco na ilha, tupi na barana Vamos brincar de boi pro mar Vamos brincar de boi De azul e branco na ilha, tupi na barana É tão gostoso sentir o som do batuque da toada Que me domina e faz o mundo inteiro balançar É tão gostoso sentir o som do batuque da toada Que me domina e faz o mundo inteiro balançar Tem o sabor e o aroma do tacacá E o gingado parceiro da cabocla Que inspira poesia Nesse capricho eu vou brincar de boi Tem rufar de tambores que vem da floresta É da tribo Brasil, a vazônia Nossa festa é fóssia! Nossa festa é fóssia é bomba meu boi É um canto nativo vestido em toada É o ritmo quente que mexe com a gente Tem um jeito tropical brasileiro de dançar É a misturadeira utica e popular De crenças, culturas e traduções Em minhas rimas corre o sangue do lobo do boi Cabochoso de janeiro a janeiro o ano inteiro Eu brinco de boi Vamos brincar de boi, bumbá Vamos brincar de boi De azul e branco na ilha, tupi na barana Vamos brincar de boi, bumbá Vamos brincar de boi De azul e branco na ilha, tupi na barana Tem rufar de tambores que vem da floresta É da tribo, Brasil, Abazônia Nossa festa é folclore e é bumbá, meu boi É um canto nativo vestido em toada É o ritmo quente que mexe com a gente Tem um jeito tropical brasileiro de dançar É a mistura da erótica e popular De crenças, culturas e tradições Em minhas rimas corre o sangue do novo do boi Cabochoso de janeiro a janeiro o ano inteiro Eu brinco de boi Vamos brincar de boi, bumbá Vamos brincar de boi De azul e branco na ilha, tupi na barana Vamos brincar de boi, bumbá Vamos brincar de boi, bumbá De azul e branco na ilha, tupi na barana Vamos brincar de boi, bumbá Vamos brincar de boi, bumbá De azul e branco na ilha, tupi na barana Vou chamar pro balanço do norte, boi bumbá é o balanço do norte Garantida é o balanço do norte Vem brincar de boi nessa terra, nosso folclore te chama Garantida é o povo em festa Vem brincar de boi nessa terra, nosso folclore te chama Garantida é o povo em festa Porta estandarte, Daniela Tapajões Nosso povo guerreiro e valente, nosso folclore popular Nossa cultura capucle parceira, nossa arte vai te convidar Pra balançar nesse panzeiro e se jogar de corpo inteiro Nesse rio de toadas e muita emoção É o batuque, mexe o céu, encontro de todas as tribos É o rufar dos tambores, é uma Amazônia de cores e muitos amores É boi bumbá, é suor, é conquista, é o sol, é a brisa, é o sorriso no rosto É um jeito Brasil de viver, aqui a alegria não se esconde e a tristeza passa longe É boi bumbá, é mistura das raças, o amor que não passa é o tom da batucada É o som de parentes, vista a camisa encarnada e vem com a gente brincar Vem brincar de boi nessa terra Nosso folclore te chama, garantida a povo em festa Vem brincar de boi nessa terra Nosso folclore te chama, garantida a povo em festa Vou chamar pro balanço do norte Oi bumbá, é o balanço do norte Garantida é o balanço do norte É o batuque, mexe o céu, encontro de todas as tribos É o rufar dos tambores, é uma Amazônia de cores E muitos amores É boi bumbá, é suor, é conquista, é o sol, é a brisa É o sorriso no rosto, é um jeito Brasil de viver Aqui a alegria não se esconde e a tristeza passa longe É boi bumbá, é mistura das raças, o amor que não passa é o tom da batucada É o som de parentes, vista a camisa encarnada e vem com a gente brincar Vem brincar de boi nessa terra Nosso folclore te chama, garantida a povo em festa Vem brincar de boi nessa terra Nosso folclore te chama, garantida a povo em festa Vem brincar de boi nessa terra Nosso folclore te chama, garantida a povo em festa Vou te chamar pro balanço do norte Foi bumbá, é o balanço do norte Garantida é o balanço do norte Vem viajar Vem mergulhar Vem conhecer a ilha da fantasia Vem brincar de boi Vem viajar Vem mergulhar Vem mergulhar Vem conhecer a nossa festa No meio da floresta É a magia que canta O mundo É a magia que canta O mundo A arte, o folclore e o sonho Das lendas, dos mitos, das crenças, das danças Me apresento para o mundo Sou o doido e cabrinho choso E vou mostrar A nossa festa de boi A magia que vai te encantar Me apresento para o mundo Sou o doido e cabrinho choso E vou mostrar A nossa festa de boi A magia que vai te encantar Sou os olhos da boi Das histórias do caboclo Sou índio do Pinambá Sou parentim, sou cabrinho choso Sou os olhos da boi Das histórias do caboclo Sou índio do Pinambá Sou parentim, sou cabrinho choso Sou as águas desse imenso rio Eu sou caboclo, negro, índio A cara do Brasil Na arena, o duelo das nações Das cores serei sempre o grande campeão Boa força da toada Do pulsar da marujada A galera azulada Aguenta coração É a magia que encanta O mundo A festa É a magia que encanta O mundo A arte Compare o sonho Das lendas, dos mitos Das crenças, das danças Caprichoso É a magia que encanta O mundo A arte Compare o sonho Das lendas, dos mitos Das crenças, das danças Caprichoso Caprichoso Do pulsar da marujada Findów Go Vou cantar de azul pro meu caprichoso Vou emocionar o mundo Vou brincar de boi Deixo a toada me levar Mudo os tralados pra cá Faço a galera declarar E essa emoção vai me enviar Sou a estrela que brilha, pura melodia O acorde mais simples cantar Dá vontade de ser caprichoso De pé de morena, de são de caboclo Eu canto, desperto a floresta Ultrapassa os peitos, rompendo horizontes e serras Tem a força do rio Amazonas Vivo, imponente e sereno E o meu olhar vai muito além do meu querer O meu canto vem do corpo e da alma Ao som da toada Embalada Embalada Esse ritmo afesta o balanço de acalma Que a estrela brilhe sobre mim Eternizando minhas canções Trago na voz do meu tom Filho da terra Filho da terra, abençoado Sinto que os outros jovens Sensibilidade ouçam o meu canto Cantei por toda a vida E por toda a vida eu vou cantar É ele quem faz meu povo balancear É ele quem faz meu mundo Minha estrela brilhar Caprichoso, caprichoso, caprichoso Caprichoso Canta com a gente 50 anos de festival Vou viajar no tempo e na canção Contar uma história do que foi no par Tá na memória e no meu coração Usando a vida pra folclorear A juventude da Jaque Teve a ideia pioneira E o meu povo levantou Como o Suéça a bandeira Raimundo Muniz O garantido fundador do festival Com os amigos viu nascer A referência nacional Folclore de Parintis Chama viva da fogueira Da tradição E consagração vermelha Brincando em terreiro Ruas, quadras, tabladão É, da atriz Uem, lo e, 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 lo e? Munduruku Iamomami, Javaé Dançando a catuquina, satere, mao e zoe Chama, dança, tribos do Brasil Caxinauá, escariana, pontiglá, marubo, ticuna, carajaca Apó, marajota, oraçu, iaçu, ruipa e até o aurá Tenho a cara pintada, a alba azulada De um povo aguerrido, de um povo valente De um povo guerreiro, de um povo Brasil A cara pintada, a alba azulada De um povo aguerrido, de um povo valente De um povo guerreiro, de um povo Brasil Brasil, Brasil Rapurinã, Tupiniqui, Tupinambá Bainuá, Aruá, Avá, Canoeiro, Cui, Curo, Curipaco Chama, dança, tribos do Brasil Parantintim, Corubo, Trumaí, Tumbalalá Pataxó, Pancararu, Zoró, Craão, Manau Chama, 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 Tupinambá Tenho a cara pintada, a alba azulada De um povo aguerrido, de um povo valente De um povo guerreiro, de um povo Brasil A cara pintada, a alba azulada De um povo aguerrido, de um povo valente De um povo guerreiro, de um povo Brasil Brasil, Brasil Parou, 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 Parou Mundo Rupu, Iabaumami, Javaé Dançona, Catuquina, Saterema, Uesoé Chama, dança, fribos do Brasil Caxinauá, Escariana, Botiguá, Maru, Boticô, Nacarajá Capó, Marajota, Oraçu, Iaçu, Ipaeté, Uaura Tenho a cara pintada, a alva azulada De um povo aguerrido, de um povo valente De um povo guerreiro, de um povo Brasil A cara pintada, a alva azulada De um povo aguerrido, de um povo valente De um povo guerreiro, de um povo Brasil Brasil, Brasil Rapurinã, Tupiniqui, Tupinambá Bainuá, Aruá, Abaca, Noeiro, Cui, Curo, Curipaco Chama, dança, fribos do Brasil Baraditi, Corubo, Trumaí, Tumbalalá, Pataxó, Pancararu Zoró, Craou, Manaú, Xabante, Guarani Baiana, Chucoruru, Cariri Tenho a cara pintada, a alva azulada De um povo aguerrido, de um povo valente De um povo guerreiro Esse é meu boi O nosso boi É mês de junho, é festa de boi Venha comigo festejar É a cabocada da banja Os fogos de artifício anunciam Em Parintins a noite a festa é do meu boi Vou pelas ruas de vermelho Vou brincar com meu amor Brincar no garantido é ser um sem feliz A emoção bate mais forte no meu peito Quando ouço os tambores Da patucada do meu boi O povo garantido anuncia Em Parintins a noite a festa é do meu boi Vou de vermelho pelas ruas Vou cantar pro meu amor A musa do poeta se apaixonou Completamente loucamente pelo meu boi Na ilha o boi mais querido É o boi garantido Chega minha barqueirada Vem folclorear Vem saltitando, balançando as lanças Traz alegria, meu boi garantido Tem cantador, berçador, tem cunha, tem pajé Tem sinhazinha, bela da fazenda Todos na arena pra te exaltar Esse é meu boi O nosso boi Cai a tarde lá na baixa Cachaçada rola solta com a rapaziada Esse é meu boi Foi garantido Foi garantido Foi garantido É mês de junho É festa de boi Venha comigo festejar Esse é meu boi O nosso boi Cai a tarde lá na baixa Cachaçada rola solta com a rapaziada Esse é meu boi Foi garantido Foi garantido É mês de junho É festa de boi Venha comigo festejar Viva o nosso boi Garantido Viva a sinhazinha da fazenda O povo garantido Anuncia Em Parintins a noite A festa é do meu boi Vou de vermelho pelas ruas Vou cantar pro meu amor A musa do poeta se apaixonou Completamente loucamente pelo meu boi Na ilha o boi mais querido É o boi garantido Chega a minha vaqueirada Vem folclorear Vem sauditando Balançando as lanças Traz alegria Meu boi garantido Tem canta, conversa Tem cunha, tem pajé Tem sinhazinha Bela da fazenda Todos na arena pra te exaltar Esse é meu boi O nosso boi Cai a tarde lá na baixa Gachaçada rola a sopa Vem, tem folclore na floresta Parintins está em festa De azul vamos brincar Até junho a estrela te convida a viver a liberdade desse amor Da dança Dois pra lá e dois pra cá Da força do batuque e do tambor Caprichoso aceita a chama da fogueira no terreiro Te espero o ano inteiro Sentimento merdadeiro, meu vencedor A soca desse é do tatuada Vem exaltar os povos da Amazônia As vivos se encontram na arena A arte vem do imaginário O caboclo Tá na pele, tá no sangue, tá na cor Luz, mistério, encanto e magia Todas as nações vem conhecer e se apaixonar Tony Bendeiros, um pensador Desafiador O nosso amor do boi O contrário tem Uma estrela decadente Uma cara de doente Um campão de tava velha Infestado de cupim Infestado de cupim Também tem Uma gaiola que ele chama de curral E uma soberba sem igual Na baixa ninguém se rebaixa pro boi Surubim O contrário sofre De crise existencial Esqueceu da cordovil Do aniga e o rubuzal Tem vergonha do passado Deu um pontapé na tradição E o granfilo sem memória Virou o rei Da imitação Boi escane, boi carbono, boi colão Rei da imitação Capre vice, capre chuva, boi chorão Rei da imitação Boi penhoso, invejoso, boi babão Rei da imitação Coro, vento, boi, palena, sem noção Rei, rei, rei Da imitação Ei contrário, sai pra lá O contrário tem Uma estrela decadente Uma cara de doente Um galpão de tava velha Infestado de cupim Infestado de cupim Também tem Uma gaiola que ele chama de curral E uma superba sem igual Na baixa ninguém se rebaixa pro boi Surubim O contrário sofre De crise existencial Esqueceu da cordovil Do aninga e o rupuzal Tem vergonha do passado Deu um pontapé na tradição E o granfilo sem memória Virou um rei Rei da imitação Boi de escana e boi de carbono Boi do olão Rei da imitação Capri, vice, capri, chuva, boi babão Rei da imitação Boi penhoso, invejoso, sem noção Rei da imitação Coro, vento, boi panema Sem noção Rei, rei, rei Da imitação Sai pra lá, contrariado Vocês são o rei da imitação Pela cultura secular O ritmo da barulhada explode no ar Vem, tem folclore na floresta Parintis está em festa Diazul vamos cantar Vem, tem folclore na floresta Parintis está em festa Diazul vamos cantar Sou caprichoso Sou o Brasil de Norte É só sabão e bumbá E me gosta mais desse bando que eu Ninguém gosta mais desse bando que eu Ninguém gosta mais desse bando que eu Pra mim escolher meu cantor O azul do céu E o negro em que o filho meu Foi caprichoso Vai tanto tempo É mais que morrer Juntando meu povo Ninguém gosta mais desse bando que eu 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 mais desse boi do rio, ninguém gosta mais desse boi do rio. Virou festa popular, olha já, viu o Amazonas, meu cenário é uma beleza, e a natureza chega até se adivinhar, por Deus a pouco, tão óbvio e amarelo, parando de Deus, vindo oferta popular, eu vejo aqui, eu vejo aqui, que é o mundo noelha, a tua serena, e a luz de todos nós, o mundo noelha é festa, para o pala e coerra, o fogueiro é vida, e o amanhã vai chegar. Festa de caboclo, de ser, vindo brasileiro, garante da forma, é o rei do último lugar. Festa de caboclo, de ser, vindo brasileiro, garante da forma, é o rei do último lugar. Olha já, viu o Amazonas, meu cenário é uma beleza, e a natureza chega até se adivinhar. Festa de caboclo, de ser, vindo brasileiro, parando de Deus, vindo brasileiro, garante da forma, é o rei do último lugar. Festa de caboclo, de ser, vindo brasileiro, e o amanhã vai chegar. É Júnior, a estoura de convida a viver a liberdade desse amor Da dança, dois pra lá e dois pra cá Da força, do batuque e do tambor Capixosa, sempre a chama da fogueira no terreiro Te espero o ano inteiro, sentimento verdadeiro, meu vencedor A soca desse lado da pulada vem exaltar os povos da Amazônia As vivos se encontram na arena A arte vem do imaginário caboclo Tá na pele, tá no sangue, tá na cor Luz, mistério, encanto e magia Todas as nações vêm conhecer e se apaixonar pela cultura secular O ritmo da barulhada explode no ar Vem, vem folclore na floresta Parintis está em festa Tia Azul, vamos cantar Vem, vem folclore na floresta Parintis está em festa Tia Azul, vamos cantar Sou caprichoso, sou o Brasil de Norte É só sabão e bubá Teu verde canto, mistério milenar Um segredo derradeiro irá revelar Entre as curvas de rios Vitrás do teu olhar Um novo universo irá se mostrar muito além Desse verde encontre o lugar Sua razão para existir Sua razão para cuidar muito além Desse verde a mente vai evoluir Descubra a Amazônia que vive em ti Ventos rumam para o Norte Trazem sorte, sonho e morte Assinzentão e gapós Globalizam, caem após Força o progresso da nação É o que inspira a comunhão Sacia a sede do sertão A sobrevivência Fantástica Amazônia dos Pobos Mudou no Brasil Então, a набora de termos Apaga oante M而且 Elena Descubra a Cartadi A Pobos A Fá Block A Fá Spo launch Pés A Fá trucks Apagar o property Mego Madro Mego A Fá Abro A Fá A Fá A Fá Serv Apagar o Bri Lo Eu tenho que filmar. Vamos fazer uma ceniza Temas do sangue indígena que siga em nós Fantástica Amazônia dos contos Das crenças da arte cabocla que brota em nós De vermelho e branco a resistência vem de um canto da América O garantido em teu coração, o orgulho, a força, a glória dessa terra Desta terra Ventos rumo para o norte, trazem sorte, sonho e morte Assim os entram e que após, globalizam, cai a voz Força o progresso da nação, é o que inspira a comunhão Sacia a sede do sertão, a sobrevivência Fantástica Amazônia, dos tobos, das penas Do sangue indígena que siga em nós Fantástica Amazônia, dos tobos, das crenças Da arte cabocla que brota em nós De vermelho e branco a resistência vem de um canto da América O garantido em teu coração, o orgulho, a força, a glória dessa terra Desta terra Fantástica Amazônia, dos tobos, das penas Do sangue indígena que siga em nós Fantástica Amazônia, dos tobos, das crenças Da arte cabocla que brota em nós Fantástica Amazônia Meu amor faz pirraça da minha cachaça, do meu boi bombar Meu amor é contrário e no mês de junho se manda pra lá Eu confesso que sinto uma grande tristeza na separação Mas meu boi caprichoso derrama alegria no meu coração E além do mais, meu amor vai voltar E depois do folclore talvez não demore pra gente casar Meu grande amor vai me perdoar Hoje o boi caprichoso bonito e formoso tomou seu lugar É boi, é boi, é boi, bumbar Que me leva pra lá e pra cá O que eu vou me derram E depois do folclore talvez não demore pra gente casar Quando o exército abri o meu coração Oh, 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 a esperança As passagens que nós somos de uma criança Vem o que vem, a luz sacana, a anas do rio Vem o que faz, a solta que tem que já partir Deixa acender, a chomeada do Rio São João Vem voar os tambores da minha nação Correndo norte, faz o meu coração navegar 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 A luz é sempre correndo pegando Sempre a morte que vem A espada de tudo dentro do céu É flor da esperança A paz é de outra luz Que é uma criança Vendo o que vem A luz é sempre a pena destruir Vendo o que dá A santa que vem já partiu Deixa acender a fogueira do meu sanguíno Fazer e curar os cantores da minha nação O vento forte faz o meu coração do meu degravo O vento forte faz o meu coração do meu degravo Vendo o que dá Fazer e curar os cantores da minha nação O vento forte faz o meu coração do meu degravo Tchau, tchau. Tchau.